Fala galera, acho que é a antena área, trazendo para vocês mais um vídeo de One Piece Great War, galera, esse game que lançou há pouquíssimo tempo, tem poucos servidores abertos, galera, eu estou no servidor número 3 e hoje para fazer aqui o evento, galera, dessa personagem, Boa Hancock, essa personagem maravilhosa, uma personagem top demais, galera, tá vendo aqui, ó, Boa Hancock, vou estar tentando pegar essa personagem aqui junto com vocês, não tem muito recurso, mas a gente tenta, fora aqui que eu vou estar fazendo também, no caso, a parte de recrutamento, tem 32 aqui para poder estar recrutando, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante, galera, vamos que vamos, beleza, tamo junto, e é isso aí, se você quer que eu traga mais vídeos desse game, bota já no comentário aí, não esquece o like e se inscreve para não perder nenhuma novidade, e galera, vamos que vamos, vamos começar aqui com um recrutamento aqui mais tranquilo, né, galera, Advanced Recruitment, não vou fazer um normal, não, normal não tem, aqui tem um do Friends, né, que era para ser de 100, e tem um Advanced, tá vendo aqui, ó, que a gente vai estar fazendo agora, ó, recruta de um herói, né, de 3 a 5 estrelas, cara, 3 a 5, temos todos esses personagens, galera, todos esses, tá vendo aqui, ó, muito personagem top, vamos ver se com 30 giros aqui eu consigo com alguma coisa, beleza, vamos que vamos. Primeiro giro aqui, galera, tá, beleza, um personagem A, foi muito ruim o giro, tá, foi muito ruim, mas a gente tem mais alguns giros aqui para a gente poder estar fazendo, então, mais um girozinho de 10, espera, espera, Mr. 1, né, espero que venha uma coisa melhor nesse aqui, um SS, né, cara, Ripper, beleza, mais um Mr. 1, mais um A, e tá, veio um SS, não foi de tudo ruim, mas já tinha ele já, vamos tentar mais um aqui, cara, vamos tentar mais um, galera. Mentira! Ah, não, mentira, para, cara, para, ah, tá de zoeira, SSS, boa, Hancock, não era bem aqui que eu tava esperando buscar ela não, né, cara, não é mim também aqui, 10, Gunfall, mentira, maluco, nunca mais eu faço isso, cara, nunca mais, sério mesmo, cara, olha isso, eu ia vir aqui no evento dela, cadê aqui, ó, tava aqui, foi, pô, vou tentar aqui os giros, para ver se eu pego essa personagem, não vou nem tentar mais aqui, galera, acho que eu não vou nem tentar mais aqui, não, porque, tudo bem que aqui é a chance, né, ó, Reman, 108 para recrutar ela, não precisa fazer 108 giros para recrutar ela, e eu recrutando ela novamente, eu posso estar, no caso, upando ela, olha só, eu vou estar até aqui, ó, para poder dar um promote nela, eu preciso dela novamente, preciso desse personagem A e mais 3 aqui do Luffy, né, mas, cara, só de ter pego ela assim na sorte, foi muita sorte, muita sorte, ter pego ela assim, ó, Luxum aqui, ó, mais recursos, cara, bastante recursos, gastei, nem cheguei a gastar meus diamantes, para você ter noção, cara, nem cheguei a gastar meus diamantes, e já peguei a personagem que eu queria, tá muito bom, cara, eu estou completamente free to play aqui, não gastei com nada, 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 nada mesmo, galera, e já peguei bastante coisa aqui, top demais, aqui são outros direitos que a gente pode estar pegando também, e aqui, vamos ver, o que vale a pena melhor, se é melhor girar aqui, no Advanced, já que temos todos esses personagens, que a gente pode estar pegando para fechar o nosso time, queria fechar logo um time de SSR, né, eu já tenho 3, preciso de mais 2, talvez com esses 18 mil, eu consiga mais 2, aqui, galera, como vocês podem ver, ó, tem até o Barba Negra aqui, ó, Barba Negra, tem o Ace, tem também aqui o Sewers, temos os Brabos aqui também, cara, Sabo, enfim, bastante personagem interessante, estou quase girando aqui, melhor do que forçar a girar, nessa parte aqui, que eu posso acabar, não conseguindo nada de bom, porque aqui vamos ver, ó, preview rewards, está vendo, durante evento, todos os heróis, prêmio e sumo card, ó, ao mesmo tempo, a probabilidade é de obter a Hancock, ou seja, a gente tem maior probabilidade de obter a Hancock, mas a gente pode estar obtendo os outros também, então, a chance tem, aí direto, cara, então vou estar fazendo aqui os giros, neste evento aqui, e ver o que vai vir de bom para a gente, vamos lá, deixa eu terminar de fazer só os dois aqui, já estou aqui mesmo, vamos fazer estes dois aqui, né, show de bola, e vamos partir para o evento, para a gente fazer os giros, já que estamos aqui para fazer os giros do evento, vamos fazer, vamos lá, primeiro giro aqui dentro do evento, galera, vamos ver o que vem de bom, o Apple, show de bola, só isso, meu Deus do céu, muito ruim, vou fazer mais dez giros aqui, muito ruim, ó, já ganhei agora o personagem 5 estrelas, vamos ver, com SS Van Kalf, beleza, não era o objetivo, mas, já pegamos outro personagem aqui, vamos continuar, vamos continuar, vamos ver se vem com mais coisa boa aqui para a gente, aparentemente não, não, um giro ruim, um giro bom, um giro ruim, na teoria, esse viria um giro bom, aí, falei, meu Deus, peguei nome, SSR, galera, The Great Road, top demais, Arlan, peguei um outro SS, galera, já vou fechar meu time de SS, galera, vem comigo, cara, top demais, vou torrar aqui, ver o que vem de bom, outro giro ruim, em triacho, né, peguei um outro novo personagem, então, na teoria, viria agora um dourado, aí, ó, tá seguindo esse padrão, tá, galera, peguei aqui o Capitão Smoker, SS, Miss Valentine, sai, ah, meu Deus do céu, não tô acreditando, Dom Flamingo, cara, já peguei o Dom Flamingo, ah, o Summon tá muito bom, cara, tá muito bom, galera, tá muito bom, aí, já fechei meu time aqui, tranquilo, galera, peguei até mais do que eu precisava, né, deixa eu ver o que aconteceu, eu já peguei aqui, ó, peguei a Nami, boa, Hancock, Dom Flamingo, Ex-Drake Monkey de Luffy, já tenho fechado o meu time de SS, galera, ah, meu Deus do céu, vou até girar mais um pouquinho lá, pra gastar o restinho aqui, ver se vem umas coisas boas pra gente, ó, boa, Hancock, ah, Pirata List Full, ah, galera, quando acontece isso aqui, vamos lá, Pirata List Full, a gente precisa estar se livrando desses personagens, tá, cadê aqui, Homem, Haribo, cadê, tem que lembrar agora aqui, Backpack, tem uma maneira que a gente pega e se livra desses personagens, Combot Mate, Recruit, Group, ah, tem uns grupos aqui também, pra poder estar entrando, aqui mostrar só os grupos vagos, né, cara, só um tá aceitando aqui, tem o Create, que a gente pode estar criando um grupo, e Luke, Flats, bem interessante, Arena, Pirata Academia, ah, tá aqui, Pirata Academia, galera, também temos aqui também, Recycle, vou pegar todos os personagens aqui, C, ó, todos os personagens C, e vamos reciclar, tá vendo, recicléi todos os personagens C, eu vou reciclar o B também, porque eu acho que não deve ter nada interessante no B também, acho que do A pra cima aqui, fica mais interessante, eu vou reciclar esse carinha aqui também, só pra abrir espaço, e o combinar aqui, e o combinar aqui, tá vendo, tem como estar combinando, tá, vai estar combinando aqui, e o pano, os personagens, tem só aqui, Mr. Valentine, pra poder estar combinando, vou estar craftando aqui, materialidade suficiente, aí tem que vir aqui, tá vendo, personagens A, galera, tá vendo, 4 de 5, tem que botar aqui, 5, e pegar personagens tipo B, então, não é bom se livrar do personagem B também não, full, aí eu posso craftar, a personagem, tá vendo, ela é A, vamos craftar pra ver como é que funciona, subiu mais uma estrela, então, ela continua A, só que agora, 5 estrelas, galera, e assim, por diante, tá, então segura os B aí, e os A também, que você pode estar melhorando os personagens, tá, eu vou dar um ok aqui, galera, já fechei meu time, cara, eu tive muita sorte, muita sorte mesmo, já fechei o time, não sei se, esse é o padrão, né, não sei se tá padrão isso daí, um giro ruim, um giro bom, mas eu vou pra mais giros aqui, cara, eu vou pra mais giros, ver o que vem de bom, agora o giro ruim, game fall, puro, é, nada bom, e agora, na teoria, o giro bom, então, vamos ver, não, não, veio o giro ruim também, cara, então, não tem nada garantido não, galera, vou fazer o último giro aqui, porque eu acho que, deixa eu ver o que eu peguei aqui, 50 de 5 estrelas, vamos ver o que eu pego de bom aqui, mais 3, eu ganhei 3 aqui, vou fazer as 3 de graça, não brilhou, não brilhou, então, calma aí, mais 25, galera, e eu pego a boa Hancock, tá, mais 25, eu vou poder estar upando a personagem, mas vamos ver aqui, ó, porquê, já tem até o que eu preciso, né, cara, mas aqui no caso, vamos ver como aqui vai precisar aqui, vamos na nossa mochila, que a gente tem aqui o próprio, chave, vamos craftar um personagem aqui, vamos ver, outro SS, galera, outro SS, meu amigo, rebentei nos SS, deixa eu ver aqui, heróis, acho que foi mais um SS, né, não, mais um SSR, galera, mais um SSR, meu amigo, que isso, fiz a festa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 SS, tá bom demais, cara, vou fazer o último giro aqui, ver se vem uma coisa de bom, beleza, boa, Hancock, de novo, galera, de novo, ai meu Deus, de novo, smoke, esse giro veio bom pra caramba, cara, agora, ah, depois que você tira ela, tá, independente do momento que você tire ela, você vai ter aqui, no caso, vai zerar a contagem, você vai ter que fazer, tudo de novo, tá, pra poder tirar ela novamente, mas pô, só disso aí, tá bom demais, se eu fizer mais 5 aqui, galera, tá vendo, eu pego mais 50, cara, eu pego mais 50 aqui, mais 5 giros, um 300 pega ela novamente, mas 300 é giro pra caramba, é muito giro, ó, temos esse play aqui, né, mostra a personagem, caso você queira testar aí, bem bacana, mas a minha, no caso aqui, eu já peguei, ó, ela pra poder tá evoluindo, eu já posso dar um promote, que eu tenho ela, tá vendo aqui, ah, calhou daquela personagem que eu upei 5 estrelas, tá vendo, rapaz, dei sorte, troço, calhou daquela personagem que eu upei pra 5 estrelas, tá aqui, e aqui eu, ah, eu teria que gastar, galera, 3 desse personagem aqui, 5 estrelas, tem que ser SS? Não, aí não, pô, aí não, aí tá muito ruim, não dá pra fazer isso não, deixa a boa, hein, toca por enquanto aqui, guardadinha, um tipo o level dela aqui, depois a gente vê o que vai fazer, porque aí gastar assim, sem ver as habilidades direito dos personagens, é doideira demais, mas eu dou um Flamingo aqui, toco demais, eita, tem muito personagem bom, cara, já peguei muito personagem bom, dá pra fechar meu time todo de SS, R, cara, de graça, galera, de graça, sem gastar nada, sem gastar um centavo no game, já fechei meu time todo de SS, só vim aqui e colocar, só vou decidir, galera, qual que eu vou formar aqui, ó, só tenho, eu tenho essa formação, essa formação aqui que vem com 2, né, prefiro essa daqui que vem com 2, vou tirar o perna negra, vou tirar, show, vamos ver se Quick aqui, Quick ele vai botar, os outros 2, não tem como, mas eu tenho aqui também, Dom Flamingo, e tem esse doidão aqui também, não sei qual dos 2 eu utilizo, esse aqui é muito louco, esse aqui parece ser mais boladão, mas eu vou salvar aqui, porque eu não fiz habilidades ainda, eu não fiz habilidades dos 2 ainda, mas parece ser habilidades interessantes, aqui é Physical Surgeon, Passive Skill, Critic, aqui tem que ler com calma, galera, porque ele é bem pequenininha, cara, fica meio ruim de ler, Ataque, Crítico, então, é mais voltado para Ataque esse cara, né, o Dom Flamingo aqui é muito top também, vamos ver, ó, a passiva dele é gigante aqui, para ler, Muita coisa para ler aqui, Medusa, Ataque, HP também, bem bacana, enfim, galera, já peguei vários personagens bons aqui, top demais, então, isso não valeu super a pena, cara, galera, primeiro dia, eu ainda estou no primeiro dia, tá, não, desculpa, eu estou no segundo dia do game, aqui, tá, no primeiro dia, na verdade, que eu comecei a jogar, no mesmo dia, que fez a troca para o segundo dia, então, aí, estou na teoria, no segundo dia no game, mas, pô, eu já formei um time de SSR, galera, melhor do que só o R, que é bem mais difícil, tá, mas, tá top demais, se você curtiu, gostou, deixa o likezão, não esquece, o like é muito importante, para ajudar o canal a crescer, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!